E o Pancada de novo, nessa situação chata de quem joga lá na C, que sempre tem que ficar fazendo esse retake sozinho. Eu sei como é, cara. Não tem jeito, é... Oneway, pulinho, recua. Oneway, pulinho, recua. Sabe como é nada, sou eu que jogo lá. Ninguém entra A, velho. Lógico que entra A, cara. Tem que dar retake. Opa, olha o Pancada, acredita, a Pancada vai... Que beleza! Pancada neles, o Clutch! É pontaço da Laude!